Mas, apareceu uma oportunidade incrível aí, né? O Anderson Gierlin Zona que tá comigo aí há algum tempo e a gente começou a trocar várias ideias. Apareceu uma oportunidade aí no mundo das milhas, né? E a Latam fez umas promoções sensacionais durante o mês de fevereiro. E, cara, não podia deixar essa oportunidade de escapar. Nós do blog da Indy estaremos em Indianápolis pra cobrir as 500 milhas de Indianápolis. Então, essa é a grande novidade, o blog da Indy que... Eu não digo, Virgílio, que assim, cara, não tem o que falar de Indianápolis com questão de grandeza no mundo da Indy. Mas eu não vou falar que essa pode ser a maior... Eu só vou conseguir medir isso lá, mas eu não consigo dizer que essa é a maior loucura, o maior sonho, porque a primeira vez que a gente foi, foi algo sensacional, né? Com quarentena no Paraguai, três semanas lá nos Estados Unidos. Então, assim, vou conseguir pesar isso só quando estiver lá, mas esse é o anúncio que a gente tinha pra fazer pra vocês. A gente vai estar uma semana lá, vamos chegar... Vamos sair daqui do Brasil na terça, chegando na quarta. Já vamos direto pra pista, quinta tem o Media Day, Card Day, o desfile no sábado, o Legends Day, que são os pilotos que ficam lá dando autógrafo das antigas, a corrida, o dia depois, a segunda, o dia das fotos. Então, assim, cara, a gente vai ter muita, 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 muita coisa pra fazer em Indianápolis. E, claro, né? Tudo isso tem um custo, né, galera? E vocês sabem a nossa realidade, a gente precisa da ajuda de vocês. Por isso que nós temos um clube de membros, por isso que a gente aceita ajudas e tá tudo, tá passando aí tudo no rodapé da nossa live. Então, quem puder ajudar se inscrevendo no nosso canal, só de você dar o like, se inscrever e divulgar nosso canal, não cai o dedo, não custa nada e você nos ajuda pra caramba. Vocês não fazem ideia o tanto que a divulgação nossa aqui é importante. E, claro, tem o clube de membros e a gente tem também uma rifa. Essa rifa foi anunciada hoje lá, né? Então, ó, pra vocês terem ideia, deixa eu achar aqui. A gente vai tá sorteando, ó, no sábado que antecede as 500 milhas de Indianápolis, a canequinha do blog da Indy, uma miniatura do Patrício Ward, uma miniatura do Will Power e um boné da equipe Ed Carpenter. A descrição da rifa está embaixo aí, desse vídeo. Você pode comprá-la depois ou comprar agora, se quiser. Então, tá aí, ó, R$10,00 cada número será sorteado pelos números da Loteria Federal. Aqui, eu preciso dar um F5 aqui daqui a pouco, porque já foi comprado mais números aqui. E a última rifa que a gente fez pra Toronto foi assim, ó, papá, tum tum. Em uma semana, vendemos sem números. Então, são R$300,00 em prêmios praticamente aí. Claro que a gente, alguns a gente consegue lá nos Estados Unidos, o outro a gente consegue através de alguns amigos. Então, todos esses valores aí são pra ajudar na nossa viagem pros Estados Unidos. Podem ter certeza que a gente vai fazer algo sensacional pra vocês, como a gente já fez nos últimos anos aí, professor. E vai ser excelente. Só lembrando, né, o Jackson falou, nós estaremos, nós, blog da Inti, né, com o nosso representante maior, que é o Jackson. Nessa viagem, o Jackson tá indo, em Toronto, o Jackson também vai. Infelizmente, por condições financeiras e questões familiares, eu não posso me ausentar nesse ano. Não consegui me organizar de uma maneira que eu pudesse acompanhar nessas empreitadas. classifico o desejo, né, e o sonho continua da minha parte, de poder vivenciar essa experiência que o Jackson já tem aí, de alguns anos, e que vai se repetir de maneira grandiosa, em dois eventos, em dois eventos muito interessantes, que pra nós, né, do Bloco da Inti serão dois eventos inéditos, e as 500 milhas, que, sem sombra de dúvidas, é a maior de todas. Durante esses dias do Jackson ausente, eu ficarei, daqui do Brasil, dando todo o suporte possível, assim como toda a equipe de apoiadores que o Bloco da Inti possui, né, tanto a equipe interna, aqui no Brasil, quanto aqueles que nos ajudam de fora, né, vai ser um mês, assim, de muita, muita produção, e pode ter certeza, gente, é... Tem hora que a gente tem que mandar, sabe, os bons modos, meio que as favas, né, a gente tem que ser honesto. Eu falo, cara, vai ser a melhor cobertura do evento 500 milhas de Indianápolis que vocês terão no Brasil. independente de ser mídia oficial ou não, a qualidade e a quantidade de informações que vocês terão através do nosso canal não vai ser comparável a nada. Então, o Jackson vai trabalhar bastante, vai, mas ele vai trabalhar com sorriso no rosto, realizando um sonho e trazendo pra nós, somos indifãs, aquilo que a gente merece. Informação, qualidade, agilidade, eu tenho certeza que todos ficarão muito felizes. Exato, e o professor lembrou bem, né, é que eu tenho essa mania de falar nós, né, eu não consigo falar, ah, eu vou, porque, tipo assim, cara, por mais que o Virgílio não estará lá, mas, assim, a gente vai mandar todas as vibrações, sensações, como a gente esteve nas últimas corridas, porque quando eu, o blog da Índia é isso, quando a gente vai pra uma corrida, é mostrar tudo, tudo, tudo que não é mostrado nas TVs. Então, essa é a nossa forma de trabalhar, essa é a nossa forma de cobrir, e, assim, cara, não à toa eu estou cedido pra um sindicato, né, eu tenho sempre esse pensamento coletivo, assim, então, e tem isso também, né, mestre, eu e o Virgílio somos professores, hoje eu não atuo na escola, então, o meu trabalho, hoje, me permite fazer essas aventuras, por conta que se eu estivesse na escola hoje, as nossas férias escolares são em janeiro, e um recesso ali de 12, 13, 14 dias, no meio do ano em julho, quando se torna meio que impossível de viajar, e também a questão que não tem corridas em janeiro. Então, sou uma pessoa, assim, cara, com muita gratidão à vida, realmente, de tudo que vem me acontecendo, e ter essas oportunidades aí, e é graças a vocês todos, ó, o QR Code tá aí na tela, quem puder fazer a doação de R$1, é aquilo que eu sempre falo, galera, esse vídeo aqui vai ser visto por mais de 1.500 pessoas, se cada um de você que está vendo doar R$0,50, são R$700,00 que a gente consegue para o blog da Indy. O Zé Tanga, que participou, não sei se ele tá aí, fez uma doação de R$110,00, se ele puder, tá na tela aí, cara, entra lá na descrição, escolhe alguns números aí para você na rifa, porque a gente precisa te retribuir de alguma forma, tá? Eu gostaria muito que você entrasse em contato com a gente, eu entendo, né, Virgílio, que talvez ele não quer mostrar essa identidade, mas nós gostaríamos de mandar um agrado para você, porque você já colaborou muito, muito, muito com o blog da Indy, e a gente sempre gostaria de também ajudar e falar. Tem uma mensagem aqui do Fábio, o Fábio lá do Indycast, deixa eu ver se eu acho aqui, o Fábio colocou, boa noite, pessoal, estarão conosco em Indy, exatamente, Fábio. A gente ficou segurando muita informação, né, faz mais ou menos um mês que eu comprei as passagens, mas estava acertando alguma coisa aqui, outra coisa ali, para a gente tem que ser muito organizado, né, porque é uma coisa, assim, muito, para nós normais, né, Virgílio, muito grandiosa, né, não é uma coisa assim, ah, eu tô indo ali em São Paulo, né, não é tão simples assim.